Como Foi Triste Um Recado Seu Dizendo que aquele grande amor que sentia Com as brigas do dia a dia Foi indo até que morreu Estou partindo, porém, comigo estou levando Além da rouba, levo muita mágoa e desilusão Foram palavras daquele bilhete que ela deixou É o início de uma grande dor Que está ferindo meu coração Hoje eu vejo a nossa casa desarrumada E me recordo que no passado não era assim Você cuidava do nosso lar com muito carinho E nunca me deixou sozinho Porque você não volte para mim Volte, meu bem, a viver comigo Estou arrependido em te fazer sofrer A nossa cama Sem você é fria A casa está vazia Sem teu amor vou enlouquecer Volte, meu bem, a viver comigo Estou arrependido em te fazer sofrer Estou arrependido em te fazer sofrer Estou arrependido em te fazer sofrer E se você gostou Estou arrependido em te fazer sofrer